Feliz Ano Novo, pessoal! Tudo bom com vocês? Que 2018 seja ótimo pra você, pra sua família, pro seu cachorrinho, pro seu gato, pra todos os seus pets. Esse ano tem de tudo pra ser o melhor ano desse canal, pessoal. Vamos crescer bastante, vou trazer bastante novidade pra vocês, podem ter certeza. Uma das novidades é que agora a gente vai começar a falar um pouquinho mais sobre a educação dos felinos também. Que não é muito diferente dos cães, só que a gente tem que levar em conta que eles pensam de uma maneira diferente. Outra novidade que eu quero trazer pra vocês é que todas as quartas-feiras eu vou trazer uma live pra o canal. Ou seja, você e eu ao vivo conversando aqui no canal. Então traga suas dúvidas que a minha ideia é trazer temas novos a cada quarta-feira pra te poder debater um pouco sobre isso. Cada dia mais vídeo aqui, cada vez mais conhecimento pra você aí de casa. E vamos deixar a educação dos nossos pets em dia perfeitinhas, certo? Não deixe de acessar o meu curso de adestramento online pra ficar por dentro de um material um pouco mais refinado, um pouco mais profissional. Pra você dono ou pra você profissional do ramo do adestramento. Valeu a dica? Então é isso aí, espero você aqui no canal esse ano todo. Vamos passar 2018 bem junto, bem colado com bastante dica. Não deixe de se inscrever aqui no canal, deixar um like no vídeo se você gostou, compartilhar pros seus amigos. Porque o que a gente fala aqui no canal pode ajudar muitos dos seus amigos em casa também, certo? Então é isso aí, até o próximo vídeo aqui do canal, pessoal. Tchau, tchau.